Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet Seu canal de costura criativa e petwork E hoje trazendo para vocês mais um tutorial de máscara Uma máscara super diferente, fácil de fazer Você que está começando a costurar Com certeza vai conseguir fazer essa máscara Porque ela é muito fácil E fica muito linda e muito confortável Falando em começando a costurar Gostaria de parabenizar os meninos aí Que estão acompanhando o canal Acompanhando os tutoriais de máscara Tem vários rapazes aí fazendo as máscaras Para poder vender e ajudar aí no orçamento de casa Muito bom, parabéns para vocês Sejam bem-vindos ao nosso canal Tá bem? E agora, chega de blá 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 E vamos embora para o passo a passo Vamos lá pessoal Vou passar para vocês o que a gente vai precisar Nós vamos precisar, olha De um tecido principal Aquele que você quer dar o maior destaque Na medida de 28 por 12 Uma vez só E num tecido que combine com esse tecido principal Duas vezes Para botar aqui embaixo e em cima Na medida de 28 por 9,5 Tá? Lembrando pessoal Que eu vou deixar aqui embaixo No box de informações As medidas do tamanho P e do tamanho G Essa aqui que nós vamos fazer junto É o tamanho M Tá bem? Vamos precisar também de dois elásticos Desse cirúrgico, ó Roliço Que é aquele próprio para máscara 16 centímetros E também a entretela A entretela não é obrigatória, tá pessoal? É só opcional É porque eu realmente me acostumei com máscara assim Eu acho que ela fica muito boa no rosto Fica firme Não fica encostando na boca Então eu me acostumei Com a máscara entretelada Mas se você não quiser fazer Não precisa fazer, tá? Aqui eu tenho uma entretela É... Com cola de um lado só Da mais firinha que tem Tá? Na medida de 29 por 29 Eu cortei ela um pouquinho maior Que é para depois que eu colocar aqui A máscara costurada Ter uma sobrinha Para a gente trabalhar com folga E depois eu refilo tudo no tamanho certo Tá bem? Então vamos lá Também é bem simples essa máscara Nós vamos colocar, olha Esses tecidos aqui Frente com frente Desse principal Assim, ó E vou passar uma costurinha De pé de máquina aqui E esse outro vai vir aqui do outro lado Também frente com frente Passa uma costurinha aqui Desvira E rebate a costura Tá bom? Eu vou fazer lá E já volto com isso aqui prontinho Prontinho, pessoal Fui lá Fiz a costurinha, olha Virei E bati uma costurinha aqui, ó Só para ficar pespontado E assentar mais esse tecido, tá? E também já aproveitei, olha E já Coloquei a entretela, tá? É só colocar o lado do avesso do tecido Com o lado brilhoso, né? Que é o lado que tem a cola Passar e ele vai ficar assim E aí já refilei também Vai ficar todo mundo do mesmo tamanho Quem não quiser fazer a entretela É só pular essa parte Tá bem? Agora, olha A gente vai fazer assim, ó Vamos trazer essa parte aqui pra cá Vamos botar bem certinho aqui, ó Principalmente o encontro dessas costuras Tá? Que é para ela ficar bem nivelada Pronto E vamos dobrar aqui E agora vamos dobrar Vamos trazer daqui pra cá também Deixa assim, ó Bem no meio Pronto Assim, tá? Lembrando, ó Aqui tá a dobra E aqui tá a dobra Aqui é a parte que tá aberta Tá bem? Vou fazer de novo, ó Eu trouxe daqui pra cá E agora daqui pra cá Assim, tá bem? Vou botar aqui um clip Pra não sair do lugar Que agora a gente vai fazer umas marcações aqui Pra poder cortar No nosso No modelo que a gente quer Ó Daqui pra cima Nós vamos marcar cinco centímetros Cinco centímetros, tá? Dessa dobra pra cá Nós vamos marcar três Três centímetros São só três marcações, gente É bem Bem simples essa máscara E fica linda com esse efeito assim Bicolor E aqui nós vamos marcar dois e meio Tá? Daqui pra cima Dois e meio Daqui pra cá três E daqui pra cá cinco Só E aí, olha Pessoal Vim interromper aqui rapidinho o passo a passo Pra lembrar você De deixar o like nesse vídeo De se inscrever se você ainda não se inscreveu E também pra te convidar A me seguir Lá no Instagram Arroba Cris Lp Coelho Tá bem? Continue com o passo a passo Eu peguei aqui um prato meu Esse meu prato é bem grande Ele tem 26 centímetros De diâmetro Tá? Se vocês não tiverem um prato De repente uma tampa de panela Algum Potinho Mas que tenha Esses 26 centímetros Tá? E aí, olha Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos Ligar, olha Só arriar aqui Agora eu vou precisar tirar isso aqui Pra não me atrapalhar Nós vamos fazer, ó Esse dois e meio com três A gente faz um Um traço aqui na diagonal Reto Assim Daqui pra cá, ó A gente vai marcar assim Vamos colocar, pessoal Olha O prato Nesse ponto Nessa marcação aqui De cinco centímetros Que a gente fez Com esse aqui de três Tá? Ó E aí traça aqui Essa curva aqui, ó E agora Nós vamos posicionar o prato Olha De novo Aqui nessa medida aqui De cinco Ui E encostando, olha Aqui nesse biquinho aqui, tá? Por isso que tem que ser Um prato maior, olha Que é pra poder alcançar E a nossa curva Fica bem Bem certinha Bem redondinha Ó Pronto Só isso Deixa eu botar aqui O clipe de novo Pra A gente poder cortar E não sair do lugar E agora Nós vamos cortar Bem em cima do risco Que já tem margem de costura Tá? Prontinho, pessoal Vai ficar assim, ó Ó Que diferentão Agora nós vamos fazer o seguinte Ó Nós vamos juntar aqui De novo Tá? Bem bonitinho Bem certinho E nós vamos passar Uma costura, ó Aqui Nessa parte arredondada Tá? Uma costurinha De meio centímetro Quem tiver com a máquina industrial É o pé da máquina industrial Quem tiver com a máquina Doméstica É menos de um pé de máquina Tá? Meio centímetro E faz um retrocesso No começo E no final Eu vou lá Vou fazer essa costurinha E já volto com isso pronto Pronto, pessoal Fiz a costura E agora, ó Como isso aqui é arredondado, né? Vamos fazer aqueles Famosos piques Sem pegar na costura Que é pra ficar Com acabamento legal Pronto E agora, olha A gente vai abrir assim E vai juntar, olha Essa costura aqui, ó Dessa ponta Com essa aqui Tá? Abre bem a costura E junta E junta ali, ó Certinho Costura com costura Que é pra ficar bem certinho A máscara, tá? Assim Vou botar uma pra cá Uma pra cá Não vou abrir, não Assim Pronto E agora, ó Vamos passar Essa costura aqui Aqui também é bom casar, tá? Olha Aonde terminou aqui Esse meu tecido verde É onde eu vou encaixar No outro também Esses detalhes Fazem muita diferença Porque depois Fica aquilo torto Fica incomodando A gente não olha A gente não olha pra mais nada Só olha pra parte Que tá torta Então Só ter esse Esse cuidado Aqui nesse momento Tá? Pronto Agora vamos passar A costura aqui também Meio centímetro Tá? Ó, pessoal Ficou assim, tá? Aqui, olha Eu vou cortar Esse biquinho Pra não ficar Essa coisa muito grossa Aqui Vou dar também Uns piquezinhos Já que é curvo, né? Isso tudo aqui É capricho, tá, pessoal? Quando desvirar Fica uma coisa bacana E aí nós vamos desvirar Olha Por qualquer um Dos dois lados Vem aqui Vou puxar aqui Ficou um espaço pequenininho Mas ele passa Olha, pessoal Como é que casou As costuras, olha Certinho Tá vendo? Isso aqui, ó É capricho Isso aqui Não tem preço Olha como é Que já tá ficando Olha que efeito Legal que fica, gente Amei Amei esse efeito Lindo Agora vamos dar Uma passadinha, né? Porque ficou toda amassada Já que teve que desvirar E eu já volto Olha, pessoal Passei Olha como é que ela Fica firminha Eu amo esse resultado Indico muito Vocês colocarem Entre tela Que vocês vão sentir Realmente a diferença Como fica E aqui, olha Eu já dei uma passadinha Aqui assim, ó Pra me facilitar Essa dobra aqui, ó Quando eu for colocar Aqui pra dentro Pra gente poder colocar O elástico, ó Dobrou aqui Na marcação Que eu já tinha Feito com o ferro Vou pegar o meu elástico Muito simples De fazer, né, gente? Muito simples Rápida Mas com um efeito Super bonito Às vezes a gente fica Olha assim Fica quebrando a cabeça, né? Como é que conseguiu Fazer assim? E hoje em dia O pessoal tá querendo Umas coisas diferentes, né? Ninguém aguenta mais A mesma coisa A mesma coisa Eu vou fazer aqui, ó Tá vendo? Quando eu passei Eu dobrei assim, ó E passei o ferro Que aí ele já ficou Essa dobra aqui Pra me facilitar, ó Aí fica certinho Eu gosto muito também Desse tipo de máscara Eu não uso só a 3D, não Eu acho assim também Bem confortável Depois que eu passei A entretelar Não quis mais outra coisa Agora é só passar Uma costurinha aqui E uma costurinha aqui Vou até mostrar aqui Na máquina pra vocês Tão rápido que é Bem na beiradinha, tá? Eu gosto de passar o retrocesso Mais vezes ali em cima do elástico Que é pra garantir Que não vai soltar E tá pronta, gente Nossa máscara Olha que linda Caprichem também na escolha, tá? Da composição, olha Dos tecidos Que é pra dar um efeito Um visual, assim Bem bacana Vamos lá Vamos experimentar, né? É aquela hora Ó Certinha no meu rosto Perfeita Amei Linda, linda, linda E essa estampa Que a gente ama de paixão, né? A do passarinho, olha Olha só Eu falo, tá vendo? A máscara não fica subindo e descendo E esse é o legal da entretela E não encosta na boca Por isso que eu me acostumei Com a entretela E não quero mais outra vida Quero minhas máscaras Tudo entretelada Tá vendo? Amei, gente Super Recomendo Linda Com design Bonito E principalmente, né, gente? Eficaz Tá bem? Deixo aí, então, mais esse tutorial Pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Esperoar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto